e aí Ô Ayrton, prazer te receber aqui, obrigado mesmo pela sua vinda, tá fazendo um grande trabalho, agora é, de bate pronto eu já quero te fazer uma pergunta, tava em casa hoje pensando, pô, eu vou abrir a entrevista com Ayrton, perguntando exatamente isso pra ele, com uma dúvida que eu tenho, é, o o trabalho do Felipe Conceição, não acreditava mesmo, quando o Felipe Conceição foi, foi anunciado como treinador, eu não acreditava, falei aqui, brinquei, falei, quem vai ser o próximo, não vou considerar, por causa das constantes trocas de treinadores e tal, e o Felipe Conceição encaixou, trabalho encaixou, ponto final, aí agora o Felipe Conceição recebeu uma proposta irrecusável, saiu numa boa, Paulo Braco me disse que saiu numa boa, sem o menor problema, e veio o Lisca, eu tenho uma profunda admiração pelo Lisca, não é porque ele é louco não, é porque ele é bom, é, o que que mudou efetivamente mesmo, ou o Lisca não fez tanta mudança em relação ao, ao estilo de trabalho do Felipe Conceição? Primeiramente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, te conhecer pessoalmente, muito pela TV, obrigado, obrigado. Ao trabalho, em relação ao trabalho, não mudou muita coisa não, é uma ideia parecida, né? O Lisca tá, tava esperando esse tempo que a gente vai ter agora, né, dessa, desses doze dias sem jogar, pra começar a botar um trabalho dele, até então ele tava mantendo, porque ele, ele achou um trabalho muito bom, né? Ele mesmo já conversou com a gente assim, e disse, não, o trabalho tá muito bom, a gente vai só melhorar umas questões que eu, que eu prefiro e que o Felipe não preferiria, né? Ah, então agora essa semana a gente tá, tá, tá descansando, quem jogou mais vai ter um pouco mais de descanso, pra dar uma recuperada, porque a volta vai ser, né, vai, semana que vem já tem um jogo grande quanto a Tombense, depois já tem a Copa do Brasil, então eles vão dar essa primeira semana pra dar uma descansada, a segunda, ele falou já que ele já vai, vai ter o tempo que ele queria pra dar uma trabalhada no time, mas acredito que muita coisa não muda não, são treinadores parecidos em ideias. Mas, ô, 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 aí, tanto mais nada, boa noite, bem legal ter você aqui com a gente, você falou de, de ideias parecidas, de fato até acho mesmo que o Felipe e o Lisca são, tem ideias muito parecidas, mas em termos de perfil pessoal, eles são muito diferentes, me parecem, pelo menos, né, porque o Felipe Processão é bem tranquilo e tal, o Lisca é um pouco mais explosivo, né, é um cara mais intenso, ele é enérgico, isso chamou atenção de vocês também? Pra mim não, porque eu já conhecia ele, já tinha trabalhado com ele no Juventude, então eu já conhecia, né, então, é, fiquei feliz de ele ter vindo, porque é um baita profissional, um cara, às vezes, julgado de forma errada, mas o trabalho dele é excepcional, e os dois são muito diferentes mesmo, o Felipe é mais tranquilão, mais na dele, não é tanto de, tanto de cobrar, o Lisca já gosta mais do negócio mais enérgico, ele cobra mesmo, tem que cobrar, tem horas que precisa de uma mijadinha, né, então o pessoal tá gostando, tá feliz, o pessoal todo no clube recebeu ele muito, muito bem, de braços abertos. Seria uma mijadinha? Ah, tem horas no intervalo que a gente precisa, né? Tá fazendo, não tá fazendo o que a gente foi combinar, o que foi combinado, então, tem horas que o treinador precisa agir dessa forma. Ele é durão? É. Do jeito dele hoje ele é. Ô, 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 ô aí, Tom, cê tá com, cê tem quanto de altura? Eu tenho um oito oito. Não é tão alto pra um goleiro, isso te atrapalha em alguma coisa? Pra mim não, mas esses últimos anos tá, 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 tendo um perfil de goleiro que tem que ter mais de um metro e noventa, né, e nós considerados baixinhos já, a gente tá perdendo um pouco espaço, mas isso no campo, cara, nunca me atrapalhou, nunca, porque eu sou um cara potente, então eu não preciso ser tão grande, porque eu chego num, tipo, em determinada altura, ou determinada bola no chão, com a explosão. Velocidade. Que força que eu tenho em velocidade, né? Quem é o seu preparador de goleiro? É o Silvio Jardim. Silvio Jardim, Léo Amir, Ayrton. Oi, Ayrton, boa noite, prazer em tê-lo aqui conosco. É, antes de abordar mais o América, né? É, pra quem não sabe, você passou pelo Red Bull Salzburg, né? Na, na Áustria, chegou a jogar na segunda divisão da Áustria, emprestado, se eu não estou, é, equivocado. Queria que se você falasse do, do seu período lá, o quanto que você até trouxe algumas técnicas para goleiro que lá aprendeu, que você utiliza até hoje, até numa troca de informações com, com o preparador do, do América ou do Oeste, onde você jogou. Queria que você falasse um pouco da experiência lá, já que a parceria do, do Red Bull se tornando o clube de futebol ganhou mais, é, visibilidade agora no Brasil por conta do Bragantino, né? A gente viu hoje o Leipzig jogar, ganhar do Tottenham fora, enfim. Queria que você falasse um pouco de como você vê o projeto lá e a experiência. É, 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 é realmente como você falou, é um projeto muito legal. Eu fui pra lá jovem, fui com vinte e um anos, né? Tava, quando eu comecei, comecei a jogar jovem no Juventude, o pessoal gostou, né? Um goleiro jovem, arrojado, de certa forma, um cara mais novo, é mais, mais loucão. E aí acabaram me comprando. Fui pra lá, muito legal, um outro mundo, uma estrutura sensacional, um clube muito legal. Porém eu machuquei, sabe? Eu fiquei três meses, logo que eu cheguei parado lá, e a fisioterapia não é tão boa. Aqui eu, o Departamento Médico do Brasil é melhor. Aí acabei perdendo espaço, não briguei por posição, fiquei de terceiro goleiro. E fui treinando, cara, treinando, aí desci pra jogar no time B, que o time B lá joga a segunda divisão. O time B deles que eles usam, é tipo um sub-21 ainda, a segunda divisão. Você tava com vinte? Vinte e um. Vinte e um. Aí fiz nove jogos lá, fiz de nove jogos, porém a situação em cima não mudava, nosso time não, no campeonato austríaco é muito superior aos outros, sabe? Então, de certa forma, é uma vida fácil que não tem tantas mudanças no time titular. Aí eu fui me oferecendo pra voltar aqui pra Red Bull Brasil em 2017, pra tentar uma reviravolta, né? Lá tava muito cômodo e eu pensei que ia ser bom. Aí voltei pra cá pra disputar o Paulistão, lesionei novamente, né? Tive que operar o ombro em 2017, acabei perdendo o ano e aí foi uma retomada, né? 2018 fiquei no banco, daí contrataram o Júlio César na Red Bull aqui, o Júlio, excelente pessoa, fiquei no banco, aí segundo semestre saí no Oeste, depois daí acabou o contrato. Aí fui pro Pelotas fazer o gauchão do ano passado, fiz um bom campeonato gaúcho e o pessoal da América me ligou, mais ou menos isso. Quem fez o contato? O Luiz Krivet. Aí, bom, e aí tem interesse vir pro América e tal? Temos uma proposta pra te fazer, te acompanhamos, gostamos das suas características, né? O teu jeito de jogar, se tu tiver afim, né? Eu tava sem clube, tinha acabado o campeonato gaúcho, não, o amanhã, né? Uma oportunidade desse tamanho assim, não, então vamos conversar certinho e aí três dias depois eu já tava viajando pra cá. Quando é que cê chegou? Dia quinze de abril. Quinze de abril. Quinze de abril. E cê imaginava, o Ayrton, que rapidamente cê ia já conquistar uma vaga de titular, se firmar como se firmou na Série B do Campeonato Brasileiro, fazendo uma uma boa competição, cê já imaginava que pudesse ser tão rápido assim? Eu vim com o intuito de, né, de brigar por posição, que era o leal o titular até então, né, quando eu cheguei. Aí, tive uma difícil adaptação, os treinamentos do Silvio são muito bons, mas era diferente do que eu vinha fazendo, né? Aí tive uma adaptação um pouco difícil, acabou trocando o treinador, né, o Barbieri trouxe o Tiago, que era da confiança dele, acabou que eu perdi espaço, né? Mas nunca deixei de trabalhar, daí tava dando o meu melhor, o pessoal tava reconhecendo isso, falou, não, fica tranquilo, trabalha bem, como cê vem trabalhando, que a chance vai vir. E a chance veio, uma infelicidade do Jôri, né, se machucou no treinamento lá, uma besteira, e a tal da chance veio, né, e pude aproveitar, tive uma sequência que depois de muitos anos não tinha, né, de jogar, joguei dezessete partidas até o final do ano, e agora já estamos a vinte e quatro, vinte e cinco partidas, e é o que dá confiança pro goleiro, tem uma sequência, uma bagagem de jogo mesmo, minutagem, né? Muito belíssimo. É interessante você falar dessa trajetória, que cê tava na Europa, pediu pra voltar pro Brasil, né, cara? Mostra que realmente seu foco é mesmo jogar, ter essa sequência, né, e não ficar acomodado, você podia ficar quieto lá, ganhando seu dinheiro, né? Podia. É estranho, assim, a gente pensar numa trajetória meio inversa, né? Mas assim, cê ainda tem vontade de voltar algum dia, de, né, pra um time maior, uma coisa assim? Acho que todos os jogadores sonham em ir pra Europa, eu já fui, mas se eu tiver um convite, eu voltaria, claro que foi minha primeira experiência, agora eu já tô mais maduro, né, mais maduro, tem situações que aconteceu lá, que eu, estando mais maduro, seria melhor contornar, mas eu quero jogar, eu quero jogar, então, se for uma coisa pra ir, ah, você é reserva do Neuer, sabe? É complicado, tu pode ir sabendo dessas situações, mas eu sou um cara que prefiro jogar. Quando cê foi lá, lá pra Alsta, cê foi sozinho, foi com família, como é que foi? Eu fui em junho, em junho eu fiquei duas semanas lá e eu pedi minha namorada em casa bela. Não vai embora não, né? Fica aqui. Não dava não, ficar sozinho não dava não. Aí ela foi pra lá, né? Pra lá a gente fez um teste drive de dois meses, né? E final do ano a gente voltou e casou e desde então ela tá tá junto comigo. É, cê acha que eu falei com você que eu achava que cê era até uma forma de respeito, facilita você absorver informações quando cê domina a língua. Cê acha que é uma coisa que falta aqui no Brasil, talvez? Quando vem um um espanhol, alguém que fale o espanhol, cê acha que os que os clubes precisariam disponibilizar um professor pra pra que eles aprendessem mais rápido e talvez isso ajudasse tanto a eles aprenderem o português como aprendendo o português pra passar informação. Isso facilita o jogo, na sua opinião? Facilita, né? Nós tínhamos o tradutor no campo junto com a gente lá, né? Mas não é a tipo, a tua ideia, tu fala em português, o cara traduz o que ele quer, tu não tá entendendo o que ele tá falando, né? E como eles disponibilizavam professores duas vezes por semana, tu começa a pegar confiança em se abrir ou falar com o teu preparador de goleiro, com os teus colegas de de vestiário, tudo e depois que eu fui pegando o alemão, o relacionamento melhorou. Até então, eu sei, eu sou um cara mais tímido, mais fechado. Nos primeiros meses eu tive dificuldade, sabe? Sempre na minha, não conversava com ninguém, até porque eu não falava nem inglês, né? Eu tinha uma noção básica, mas eu tinha medo de falar, sabe? Aquela coisa de, ah, não vou falar, vou falar errado. Vou passar vergonha. Vou passar vergonha. Aí ficava quietinho. Depois que eu comecei a pegar o jeito, comecei a me aproximar mais das pessoas, né? Ter um, ir no mercado e conversar com algum, com o caixa do supermercado, né? Falar em alemão pra, pra responder. Isso é uma coisa que ninguém perde, né? Até o espanhol é mais próximo do português, mas se o cara chegar e tiver um, uma aulinha ou se propor a conhecer a, a língua mesmo, que às vezes o cara vai lá e não quer também, tem gente que não quer, não quer perder tempo, né? Mas seria válido, sim. Conta uma história boa aí, aí, de sufoco que você passou lá na Áustria, com língua. Conta alguma vergonha que você passou aí, vai. Ninguém sabe, hein? O bom de alemão é que você sempre acha que eles estão xingando, né, cara? É muito estranho, é muito estranho. É muito estranho. Cada palavra gigante. Ah, acho que vergonha eu não passei muito, não, porque eu não ficava, eu não ficava exposto, né? Ficava quietinho, e tal. Mais uma vez nós tomamos uma multa lá de, com o carro lá em Viena, propósito que a gente conversou, que comentou que tinha ido, que a gente não sabia onde estacionar o carro, a gente achou que estacionando na rua, beleza, né? Aí foi, a gente ia ir no consulado pra fazer os documentos pro casamento. Aí chegamos no carro, pegamos o carro, fomos embora, dali a pouco tava um papelzinho voando no, no para-brisa. Que é, né? Paramos o carro, multinha lá, cinquenta euros pra lá no lugar errado. Nossa, caramba. Sem saber. Lá não perde ponto na carteira, né? Então, carteira daqui mesmo não vai ter problema. Não, teve que tirar a carteira. Teve tirar lá? A carteira internacional valia por um mês lá. Ah, esses caras mais tempo. A gente entregou a brasileira, que a polícia reteve, e teve que tirar lá, fazer prova de direção. Mas lá perde ponto? Como aqui? Eu acho que tem, é um sistema parecido, não é igual, mas é parecido. Que coisa, hein? Oito horas, vinte, e três minutos. Léo Gomid, daqui a pouco o o teleouvinte aqui da noventa e oito pode enviar perguntas também pro pro Ayrton, goleiro do América. Léo Gomid, Alexandre Silva, Vinícius Gris, estamos aqui com Ayrton, goleiro do América. Ô, 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 Ayrton, é, tava, nessa semana, assistindo aos jogos do América no, no campeonato mineiro, até fiz um, uma breve análise, coloquei na minhas redes sociais, é, o que, o que tem chamado muita atenção nesse tipo do América, na, na verdade, já acontecia um pouco com o Felipe Conceição, é, é, como vocês têm marcado os adversários, é, com, com a linha de defesa muito alta, né? Praticamente, já na próxima, muito próxima linha do meio campo, pra tentar roubar essa bola logo no campo do adversário e, e partir pro gol, né? E o América tem sido um time muito vertical. E, eu queria saber, pra você, o quanto você tá se sentindo confortável, é claro que na série B, em outros cenários, isso talvez não, não aconteça, mas tem sido muito interessante o quanto que o América tem roubado bolas no campo de ataque, porque até aqui no campeonato mineiro, nas seis rodadas, é o time que mais roubou bola no campo do adversário, acho que foram cinquenta e oito, o Atlético tem quarenta e três, o Cruzeiro quarenta, os grandes, né, da, da capital, é, e o Diogo até falou, né, que você trabalha muito bem com os pés, mas não dá aquele receio de vez em quando, de jogar também um pouco adiantada pra fazer uma cobertura. É, do ano, do ano, desde o ano passado, essa filosofia que implantou ainda foi o Felipe e o Lísica compactua dessa ideia, né, então a gente vai aprimorar cada vez mais. A ideia é que se tu roubando a bola mais perto do gol adversário, é mais fácil de fazer o gol, né, então a gente tem espremido os adversários mesmo, jogando com a linha alta, e eu tenho que ficar adiantado pra fazer coberturas, né, tem, é claro que tem momentos que dá dúvida, tem momentos que a gente acha que é e não é, mas é, é parte do processo, e acho que a gente vem fazendo muito bem isso, né, e esses dias parados agora que o Lísica gostou que vai ter pra trabalhar, a gente vai aprimorar ainda mais isso, porque é o diferencial do time, tentando com a linha alta, o campo fica pequeno, né, todo mundo consegue encaixar a marcação de uma forma eficaz, e a gente acaba roubando muito a bola mesmo, como tu comentou. Então, a nossa ideia de jogo é essa, né, é claro que varia, conforme esse jogo contra o Coimbra, eles optaram, principalmente no primeiro tempo, por descer bem a linha. Então, não foi nem que a gente que propôs, né, eles já estavam lá, né, a gente teve uma, uma liberdade pra rodar mais a bola na linha de quatro. Mas, a ideia é boa, a gente tá se adaptando e o negócio é aprimorar cada vez mais pra diminuir a porcentagem de erros. Ô, aí, Tom, o, hoje fala-se muito em goleiro que joga com os pés, em atacante que marca, que precisa marcar, aliás, todo mundo marca, mas em atacantes que vai, o Gabriel Jesus sustentou uma posição durante a Copa sem fazer gols e fazendo um papel tático que muita gente elogiava e outros criticavam, porque ele tava lá pra fazer gols e ele não fazia. É, e, e também não era um cara que ajudava muito na construção das jogadas pra deixar que os outros fizessem também. É, então fala-se de atacante, parece que as coisas estão meio invertidas, né? Atacante precisa marcar muito, goleiro jogar com o pé, você já teve, e, 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 isso já vem com você desde a base, você tem essa facilidade, foi de um tempo pra cá, quando isso começou a ser mais cobrado, eh, fala dessa virtude, eh, e, e o quanto isso é bom ou ruim, o quanto isso te ajudou, ou você acha que é muito exagero a cobrança? Ah, eu, a gente começou a fazer um trabalho com os pés, era em dois mil e onze, no Juventude, até então, tipo, do meu, até os, a partir dos dezesseis anos, né? Ah, com o preparador de goleiro lá, que começou, o Márcio Angonese, que foi um paizão pra mim dentro do clube, e ele começou, não, nós temos que jogar mais que o pé, o futebol tá mudando, ele já foi ex-goleiro, e ele era bom nisso, mesmo antigamente, né? Não, nós vamos começar, mas era, tipo, mais básico, é receber de um lado, cavar no lateral do outro, aquela coisa de tirar da bola da pressão, né? Aí eu fui pra fora, lá com um treinador espanhol que tinha no primeiro ano, a gente fazia muito, 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 e eu tinha muita dificuldade, eu não conseguia erguer a cabeça, o goleiro parece que tem que tá olhando pra bola, tem medo de perder ela, né? Aí eu comecei a erguer um pouco mais a cabeça, a enxergar os companheiros livres, né? Pra ter uma ideia maior de jogo, e eu acredito que é válido, sabe? Tem, tem, agora com essa regra nova dos zagueiros poderem entrar na área, facilitou muito, pode ver que a maioria, a maioria não, mas uma grande parte dos times estão se propondo a sair jogando, porque agora o zagueiro tem espaço pra receber, que nem a gente faz, a gente baixa bem a linha, pra tentar um jogo construído, porque bater o tiro de meta longa é muito fácil pra mim, e a gente a bola no alto não é de ninguém, pega o zagueiro de frente, uma bola bem encabeceada de volta, já dá perigo de gol, né? Quanto mais tempo a gente tiver a bola é melhor pra gente. Dentro dessa questão de ficar mais tempo com a bola, depois do jogo de segunda-feira, o Lisca falou do futebol que o América tem jogado, de tá sendo o melhor futebol do Campeonato Mineiro, é líder do campeonato, e é algo que acho que em geral a gente compactua, né? Vocês têm como principais adversários no campeonato atlético, que tá começando um trabalho ainda com o Dudamel e ainda rateando, já com dificuldades na Sul-Americana, dificuldades também na Copa do Brasil, e um cruzeiro que foi rebaixado e que tá reconstruindo um time praticamente do zero. Internamente vocês olham esse Campeonato Mineiro, acho que há muito tempo a América não chegava num Campeonato Mineiro antes da bola rolar ou durante o campeonato com tanto favoritismo, com tanta chance real de conquistar o título. Vocês falam a respeito disso internamente? A gente vem conversando mais jogo a jogo, né? Pezinho no chão, porque essa liderança ainda é muito cedo pra falar qualquer coisa, estamos na metade do campeonato, tem 15 pontos em jogo, em jogo ainda. Claro que é bom pra nós, a gente se sente bem, mas é aquela coisa, chegar no topo é difícil, se manter que é o problema maior, né? Então o nosso foco maior é ir ganhando jogo a jogo, pensando jogo a jogo, temos dois jogos em casa agora pra fazer o dever de casa, depois vamos, depois não, entre os dois jogos tem o Operário, que é um dos grandes objetivos do clube no ano, a gente conseguir levar o América pra frente nesses mata-matas, que é um tempo já que não vai, né? Mas no Mineiro a gente vai focando jogo a jogo e depois o foco real é classificar, né? Então entre os quatro depois é outro campeonato, é mata-mata, são dois jogos, mas a gente tem consciência do nosso trabalho, o trabalho que a gente vem fazendo bem e fazendo mais cinco jogos bons agora, a gente vai tá mais preparado pras finais. Pelo que cê tá vendo os adversários, os os Atlético Cruzeiro, os principais adversários, embora não sejam os que estão na ponta da tabela, eh, ou brigando na cabeça com com o América, quando você vê Atlético Cruzeiro jogar e e pelo que você sente do América, não só pela posição de tabela, mas pelo que vem jogando, você acha que o América é de fato favorito pra ganhar o campeonato estadual? Favoritismo tá muito cedo pra apontar, eu acho ainda. Eu acho que a gente tem uma ideia de jogo e tá sendo bem feita desde o ano passado, já tem seis meses de uma maneira de jogar e aí eu acho que as coisas ficam mais fácil do que começar um time do zero agora que nem é o caso do Cruzeiro, até implantar um modelo de jogo é mais difícil, leva um tempinho, né? E o Atlético trocando de treinador, vindo do Damiel, implantando o sistema dele também. Então acho que a nossa vantagem momentânea é não ter começado um trabalho do zero. A gente já tá com o carro andando. Você tem achado o nível do campeonato mineiro? Primeiro que você tá disputando, o que que você tem achado do nível principalmente dos adversários do interior? Cara, tá sendo bons jogos, tem uns times surpreendendo, né? Em jogos grandes. A gente até patinou no comecinho também, né? Empatamos em casa, depois fizemos um jogo apertado contra o Tupinambás fora, mas é um nível legal, eu já joguei dois campeonatos gaúchos, aqui é um pouco mais jogado, lá é um pouco mais brigado, né? Os campos estão bons também, né? Não é aquela coisa de ter desculpa de campo ruim, nada. Então as equipes estão organizadas, estão se preparando bem, tá bem legal, bem surpreendente. Se o América falar, vamos renovar isso aí, tá mais, mais uns três, cê vai ficando aí. Ah, você tá feliz aqui. Tô feliz, né? Tô, acredito que estou ajudando o clube também, né? Então. Recebendo em dia. Se as duas partes estão felizes, não tem porquê não. O presidente é gente fina? Com certeza, salão, um abraço. Você tem medo dele? Não, a gente não tem medo de ninguém. Tem respeito, né? Ano passado deve ter sido extremamente complicado pra vocês, né? Porque vai na última rodada, no último jogo, pega a lanterna da competição e não consegue o resultado necessário pra vocês permanecerem. Como é que foi o clima no vestiário depois daquele jogo? Porque a minha esposa, ela obviamente tem um time do coração que ela torce, mas ela tava simplesmente maluca na frente da televisão torcendo pra América. Nem liga muito pra futebol, mas tava lá torcendo. Todo mundo, cara, que eu conheço assim, torcendo muito também. E aí refugou no último jogo. E aí? Complicado, né? O futebol prega umas peças na gente que quando a gente acha que não tem mais, não tem mais o que dar errado, acho que essa é a coalição de que a gente tem que tá desconfiado, tem que tá preparado pra tudo. Começamos bem no jogo, tivemos chances, né? E aí vem aquele um gol, o cara achou um chute lá, ele foi muito feliz. Até então, beleza, né? Pézinho no chão, aí o dois a zero deu uma esfriada grande na gente, né? Corremos atrás, lutamos, mas tem dia que é complicado, a bola passava na frente e não entrava. Como é que foi o clima depois no vestiário? Eu não posso te dizer não, porque eu fui pro doping. Ah, você foi pro doping. Eu fui sair do estádio, era oito e meia da noite, sabe? Não tinha jeito depois de fazer xixi. É melhor ficar puto no doping do que chateado no vestiário, né? Aí, sabe, não participei dessa parte aí com eles, com o pessoal no vestiário, tava eu e o bateuzinho no no doping lá, mas sem acreditar, sabe? Com gosto muito amargo, porque a gente lutou tanto, fez uma reviravolta sensacional e tinha que coroar com acesso, né? Pra ficar aquela campanha histórica mesmo e todo mundo lembrar. E recuperação, né? Porque agora é história, mas não tá não tá eternizado não, putz, no último jogo os caras entregados. É, e quando você imagina que você tem que reemar tudo de novo em dois mil e vinte e e sem a certeza se cê cê vai ter o mesmo caminho, né? De vitórias, 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 bons resultados que levaram até aquela decisão na última rodada, nada melhor, né? Faz uma campanha de recuperação brilhante, na última rodada cê pega o lanterna, lanterna correu demais na última rodada, né? Rolado uma baita malona ali. O Mateuzinho já relatou a você alguma proposta, a vontade de sair, não tô falando vontade de sair do América, porque ele não gosta do América. Uhum. Mas como cê disse, o jogador tem vontade de jogar fora, jogar no exterior. Eh o Mateuzinho já relatou a você alguma proposta, algum alguma vontade de jogar especificamente em alguma liga? Pra mim, não, eu não não fico muito próximo desses atacantes aí, não, que a gente só só a gente só briga dentro do do treino lá, do jogo, mas eu não tenho uma proximidade tão grande com ele assim, não, ter uma conversa mais íntima, digamos, revelar desejos assim, né? Aí fica por conta dele. Quem é seu grande amigo, seu grande parceiro no América? Ah, nosso, sempre os goleiros, né? Os goleiros a gente faz tudo junto, seja no treino, a gente começa antes, termina depois, a gente é meio excluído, né? Os goleiros são sempre diferentes, então a gente se se vê em uns nos outros melhores amigos, né? Então a gente fica próximo mesmo assim. Ô ô ô ô aí, voltando um pouco no no jogo do ano passado, eh se discutiu um pouco, né? A gente teve uma grande mobilização pra aquele jogo, independência ficou cheio, algo que não aconteceu ao longo da lição, mas a gente espera poder contar com o torcedor cada vez mais esse ano que que não seja só no no último e derradeiro jogo, mas em todas as partidas o quanto maior o número melhor pra gente, pra gente fazer uma pressão nos adversários e pra nós é pressão boa, torcida no estádio é pressão gostosa, é bom, é bom pro jogador, é bom pra pra dar uma pressãozinha no árbitro, nos jogadores adversários, a gente aproveita pra convocar a torcida, o torcedor americano, né? Pro próximo sábado, próximo não, o outro sábado, o jogo contra o sábado. Sábado cê vai pro bloquinho. Vou não, não tem treino, tem treino, né? Ficar em casa com a esposa, quietinho, dando uma volta de Opala. Cê é mais sossegado? Não gosta do agito, não? Não, não, não é muito meu perfil, não. Ficar em casa aí, minha esposa, a gente tem vinte e cinco anos, a gente tem a mesma idade, mas pra gente sair, é um parto. Vocês preferem ficar mais. Nossa, a gente é muito caseiro, sabe? Sai pra jantar, às vezes, isso nem, nem sempre ainda. Mas é, é a nossa vidinha. O pessoal já te reconhece na rua aí, troca, se senta pra tocar ideia, como é que é? Mesmo torcedor de Atlético, Cruzeiro e tal? Não, não, ainda não. Não aborda assim, não tem uma abordagem muito grande. A partir de amanhã. É, depois que você passa por aqui. Aí. As coisas mudam. Tem um rosto muito familiar, assim, não sou facilmente reconhecido, assim, eu me misturo na multidão. Ó, não, mas é quem passa por aqui, normalmente se dá bem. É, nós tivemos alguns exemplos aqui. O Anderson veio há duas semanas atrás, no dia seguinte, ele foi contratado pelo Ceará. O Emerson, lateral direito do Atlético, passou por aqui, daqui a pouco, Barcelona foi lá, junto com o? Betts. Betts e contratou. Teve o ataque de Jonathan Jesus, veio aqui, no outro dia ele foi pro? Voltou pra Espanha. Voltou pra Espanha. Exatamente. Eh, quem mais, hein? Uhul. O Jonathan. O Jonathan. Agradeceu o convite, então. Jonathan Robert fez gol na estreia. Jonathan Robert fez gol na estreia. Pois é. Quem mais? O Liska deu entrevista pra gente, passou pouco tempo. Teve uma época no início que os caras vinha aqui e fazia gol, no dia seguinte, né? Pra Espanha vai ser meio difícil, eu acho. Melhor não, melhor eu acho. Pega a pena. Pega a pena. Mas vai pegar o pelo. Próximo jogo. Boa, eu tô aproveitando, eh, até pelo bom momento que vocês, eh, viveram, né? No ano passado que, eh, acabou não culminando com, com acesso, mas o desempenho do América era, era muito bom na, na série B, eh, e tinha tudo pra, pra dar sequência pra, pra essa temporada, né? No momento em que alguém da diretoria foi lá, claro que vocês recebem também por rede social, enfim, WhatsApp, eh, a notícia da saída do, do Felipe. Como que vocês reagiram, assim, com relação a, o trabalho tá consolidado, a gente tem um modelo interessante, podemos fazer um bom ano, brigar de novo pelo acesso, sai o Felipe, eh, apesar do Lista ter ideias próximas mesmo, né? Desde o Ceará a gente via isso, mas como que vocês reagiram, assim, de, pô, será que o ano vai, pode ser tão bom igual foi o segundo semestre de dois mil e dezenove? A gente foi pego de surpresa, né? A verdade foi essa, ninguém tava esperando, não, né? Mas, diante de uma proposta interessante pra ele, né? Não tem como segurar, todo mundo aqui é filho de Deus, pensa na família, pensa no que é melhor pra si e ele optou por ir, né? Acho que o que ficou, o que foi bom foi a parte da direção contratar o, o, o Liska, no caso, um cara de perfil parecido, taticamente, tática e tecnicamente, né? Ah, que acho que, que o, que o que não vai fazer a gente começar do zero, né? É um cara que eles falaram pra gente, ó, a gente não tá com pressa, a gente vai dar oportunidade pro Cauã, vocês fiquem tranquilos, né? Façam o trabalho de vocês, que foi o jogo, o jogo do Tupinambás e o do Berlândia. O Cauã vai fazer os jogos e a gente vai tratar com muita calma essa questão, que a gente vai trazer um cara que seja bom pro trabalho e pra vocês. Cara com perfil que trabalhe com grupo jovem, com linha alta, que nem a gente tá o nosso modelo, né? E eles foram buscar o Liska e acho que foi uma, uma decisão muito acertada da parte deles e aí a gente não, não saiu do zero. A maneira, a maneira é, que o Felipe Conceição passava pra vocês, é, o que ele queria, é, e a maneira que o Liska passa pra vocês, eu tô falando da maneira realmente de passar o recado. Tem, tem, também são semelhantes? De certa forma sim, é uma coisa que é isso e é isso, né? Só o Felipe era mais quietão no jeito dele, né? O Liska é mais agitado. Um pouco mais agitado, mas o que é, o que ele quer é A, tem que ser A, não pode ser B, sabe? É uma exigência com todos nós que, que nos faz crescer, né? Numa pressão boa de ter que render nos treinamentos, de ter que fazer as coisas da melhor maneira possível. Com isso, os dois são parecidos, sim. Nesse jogo contra o Coimbra agora, eu imagino que o, o, o Liska conhece muito bem o Giacomini, eles são amigos, né? Giacomini, eu gosto do trabalho de Giacomini, acho muito competente. De ter reforçado um pouquinho mais aí o time, né, Giacomini? É, não dá pra confiar só na turma que já tá há muito tempo, tem que reforçar, se segurar na primeira divisão, ano que vem tem que reforçar mais. Mas independentemente disso, essa vitória, eu acho que essa vitória pro Liska é uma vitória, não só a vitória pra tomar ponta da tabela, mas acho que ela, ela é uma vitória diferente. Porque ele conhece o trabalho do, do Giacomini, ele sabe que o Giacomini é capaz, o Giacomini conhece o trabalho dele, eu imagino que deve ter sido, não sei se ele comentou isso com vocês, um, um jogo diferente, porque ambos se conhecem muito bem, porque são capazes ali na beirada do campo. Duelo de ideias, né? Talvez um, foi um confronto deles dois também, a postura de um pouco mais defensivo, outro mais ofensivo, né? Mas isso traz o sabor do duelo, pra nós ele só nos parabenizou pela partida, mais uma que a gente fez uma boa partida, controlamos, né? Pode ver que de alguns jogos pra cá eu pouco participo, né? Efetivamente com as mãos, mas é com o pé ali, rodando uma bola e tal. A gente tá tendo um controle legal defensivo e tá criando muito. A gente só vai melhorar mesmo a pontaria, aproveitar melhor as nossas chances aí, até o tempo agora pra trabalhar, vai ser trabalhado isso também. A gente só tem a crescer, aprimorando a parte defensiva, ofensiva, o time num todo vai encaixando cada vez mais, que a gente vem, cada jogo a gente vem evoluindo um pouquinho, né? E assim é essa batida que a gente quer. Você falou que você é mais caseirão, você gosta de assistir futebol quando você tá em casa? Você assiste muito, você consome futebol no seu horário? Não muito, não muito. Normalzinho, né? Que nem hoje tem jogo de Libertadores, a gente acompanha, né? Pré-Libertadores, ontem teve Champions League, hoje não deu, porque a gente tinha treino, mas a gente acompanha assim. Ô Aiton, obrigado pela vinda aqui, sucesso, tomara, cara, seria muito legal que a gente chegasse no final do ano, contando com o Cruzeiro e o América na primeira divisão. Seria muito bom que o ano de dois mil e vinte e um coroasse os três na na primeira. Sucesso pra você na carreira, sucesso pro time do Lisca, eu gosto muito do Lisca e agora te conhecendo pessoalmente também, desejando todo o sucesso do mundo aí no América e que permaneça por muito tempo aí. Valeu, eu que agradeço a oportunidade, né? O espaço de a gente bater um papo aí e se Deus quiser vai ser um grande ano pra todos nós mineiros, né? Vamos fazer um grande trabalho, final do ano tá todo mundo feliz e contente com se preparando pra um bom ano novo. Lembrar que as músicas do, dos, do, da segunda hora aí foram escolhas do, do Ayrton. É, todas escolhidas por lá aí. Todas as, os, todos os roques aí da segunda hora da playlist do Ayrton, que é roqueiro, goleiro da América lá. Bom que ele botou bom jovem no meio. Pois é. Novo Ronaldo, novo Ronaldo, goleiro metaleiro. Goleiro metaleiro, é verdade. Lá no, quando, quando tiver no intervalo dos jogos lá no outro, jogos do América lá, põe uns rock and roll lá que o homem pega tudo, hein? Isso é bom. Ô, é, braço!